Hoje a trilha sonora pra atrapalhar o vídeo está a cargo da máquina de lavar e das crianças da rua. Então assim, temos aí instrumentos novos pra atrapalhar a sonoridade, mas... Baile que segue, baile que segue! Começando mais um vídeo neste canal, pra você que não me conhece, eu sou o Matheus Moura E este daqui é o Estúdio React, aqui no Estúdio React você tem resenha de música, de clipes, performances ao vivo Tudo deste mundo musical você vai encontrar aqui, com certeza, seu artista, sua cantora favorita, seu cantor favorito, sua banda favorita Está aqui neste canal recebendo o React, uma resenha, então já se inscreva neste canal, já curte, compartilha, comenta aqui embaixo Quero ouvir sua opinião aí, trazer opiniões, aqui a galera sempre trazendo opiniões e mais informações sobre o React, sobre o clipe, entendeu? Ativa o sininho pra receber notificação toda vez que eu postar um vídeo aqui neste canal Ajudar a gente aí a bater essa meta dos mil inscritos às quatro mil horas Então vem ajudar a gente aí a aumentar aqui, essa comunidade, o engajamento e investir cada vez mais neste canal Me segue também lá nas minhas redes sociais, porque nas minhas redes sociais eu tenho outras ferramentas pra interagir com vocês E também tenho outros conteúdos além deste conteúdo musical que eu produzo aqui no YouTube, entendeu? Lá eu tenho humor, eu tenho coisas do dia a dia, então vá lá que você não vai se arrepender O link está na descrição, já me segue nas minhas redes sociais E hoje eu estou aqui para mais um dia, mais um vídeo de ninguém mais, ninguém menos do que a Ariana Grande Trazendo mais uma performance aí ao vivo na Vevo, entendeu? Ela está com esse projeto aí, né? De fazer as lives do álbum dela, Oppositions, né? Ela está aqui trazendo cada vez mais aí músicas, cada vez mais coisas ao vivo pra gente aí ir se deleitando Enquanto ela não vai lançando clipes, mas está muito massa, acompanha aí É tipo um show ao vivo que ela vai lançando aí por semana alguns vídeos Inclusive, se eu não me engano, amanhã tem 34 plus 35 Será que vai ter aí Doja Cat? Será que vai ter a Megan aí pra fazer um remix? Não sei, por enquanto hoje vamos de My Hair que ela acabou de lançar aí nessa live do Vevo E a gente vai ver qual que é Talvez aí trazendo coisas novas, coisas aí a mais nessa performance ao vivo? Não sei Também não lembro de ter escutado My Hair, então vai ser um first listing até de My Hair também aqui Então vamos de Ariana Grande e My Hair na live do Vevo, né? Então a performance ao vivo de My Hair Play Seguimos no mesmo cenário, no mesmo cenário, aquela nave espacial muito louca Nossa, essa música tem uma levada diferente das outras Bem diferente Uma coisa meio jazz, bem jazz, né? Até Agora a gente está com uma visão muito mais da banda Porque antes a gente tinha só uma visão mais dela, né? Agora tem uma visão da banda também É, parece um show num barzinho, sabe? Tipo, um jazz mesmo, um bagulho de jazz real Os vocais dela estão até diferentes, né? Porque a referência é essa, então os vocais dela estão totalmente diferentes Ah, temos novos instrumentos aí Instrumento de sopro, muito clássico do jazz, né? Os vocais dela estão cada vez melhores, né? Eu gosto muito que ela tem uma variação vocal muito interessante Muito interessante, real É muito massa que agora está mostrando mais a banda, né? Porque faz totalmente sentido nessa música mostrar a banda Olha o arranjo, o arranjo é totalmente sobre a banda, sobre os instrumentos Sobre tudo isso Então faz sentido a câmera ser voltada para os artistas também, além dela, né? Olha, cara, os vocais dela voltam, sabe? A identidade dela vocal, por mais que mude o estilo, volta, assim Centraliza Muito importante, né? Ter esse foco num instrumento de sopro Porque lembra totalmente o jazz Então ele tem uma parte muito importante na música e na apresentação Nossa, que que é isso? Olha, caraca, que nota alta Nossa, olha, olha a nota que ela está atingindo Caraca, a nota que ela atingiu é muito alta, muito alta Olha, é o whistle, né, que chama É o whistle que chama essa técnica Olha, solo do instrumento... Eu não sei se é um trompete, será? Mas é muito top, muito top Traz totalmente o clima do jazz para a apresentação Totalmente, assim Até a levada dos instrumentos de corda é totalmente voltado para isso Ficou um clima totalmente de jazz, de barzinho, assim, sabe? Meio voz e violão, sabe? No estilo, muito massa Caraca, muito bem dividido entre ela e o trompete ali, o instrumento Muito, muito massa ver a Ariana Grande nessa performance Eu não tinha escutado essa música, My Hair E, cara, é muito interessante ver como mudou das outras duas performances, né? É porque as outras duas performances são sobre músicas em que a Ariana Grande está ali Como principal mesmo, né? Então, ela tem essa... a câmera tem esse foco, né? Ela não tem tanto foco na banda, apesar da banda estar ali Mas não tem tanto foco no instrumental Então, ela vem na frente ali Já em My Hair é uma pegada totalmente jazz E o jazz, ele está totalmente atrelado com a voz do artista E os instrumentos Os instrumentos, eles têm um 50% ali da música, né? Então, é muito dividido E ela trouxe muito isso nessa performance Porque, assim, a performance continua com o palco Continua com esse palco meio um jardim Continua com aquele LED que parece uma nave E que ele tem um poder ali de trazer o clima, né? Pelas luzes ali, pela troca de luz Ele traz o clima E ele transforma ali o clima da apresentação É o mesmo palco Porém, você vê que o que muda é totalmente o corte de câmera E o corte de câmera, ele está totalmente abraçado Com o estilo musical E a proposta musical da música, né? Porque é o jazz Então, o jazz, ele vai trazer o instrumental Então, ele tem muito instrumental Então, o que é que é principal no instrumental? A galera que está tocando Então, já temos aí um corte de câmera Para a galera da banda Então, a gente viu mais a banda Viu mais ali Não é só Ariana Grande, né? Então, assim, a câmera é totalmente dividida Pelo tempo musical E pelo que está constando ali na música Então, assim, ela ter dividido o palco ali Totalmente a atenção do palco Com um instrumento ali Que eu não sei se é um trompete Acho que é um trompete Não sei, eu vou chamar de instrumento de ar, né? Ali um instrumento Ela dividiu totalmente essa atenção Porque é isso que acontece no jazz, né? Os instrumentos de sopro, né? Os instrumentos de sopro Eles têm uma importância muito grande no jazz Porque eles têm solo A gente tem solo De instrumento de sopro dentro do jazz E ela trouxe isso pra essa música Então, a câmera, ela é dividida A gente tem Ariana Grande A gente mostra ali a Ariana Grande, sim Porém, ela não é a única principal ali A gente tem os momentos em que tem o solo do jazz Então, ela divide a atenção Ela divide a atenção com a banda Então, ficou um clima totalmente diferente Das outras apresentações Apesar de ser no mesmo palco ali Então, é muito importante pra você ver ali Como em um ambiente Com um jogo de câmera E um clima diferente Você consegue mudar totalmente o foco E o conceito, né? De uma apresentação De um clipe, né? Quer seja qualquer uma dessas coisas Um jogo de câmera Você mostrar aí Todo esse conceito, né? Trazer justamente esse conceito do jazz Isso é uma coisa meio Que aqui no Brasil a gente chama voz e violão, né? O voz e violão aqui no Brasil pra gente É o jazz pra eles lá Antigamente no bar Nessas coisas assim, né? Um bar de jazz Então, é esse palco com a pessoa cantando E aí tem um instrumento de sopro ali E aí tem a levada dos instrumentos de corda Então, assim, é muito dividido Eu gostei bastante Eu acho que a Ariana Grande Ela tá mostrando aí Nessa terceira performance na Vevo, né? Que realmente Ela tá muito alinhada com o conceito do disco, né? Então, as performances ao vivo Elas estão muito alinhadas Com o conceito do disco E a Ariana Grande Mandando os vocais incríveis, né? Eu falei que é whistle Mas eu não sei se é whistle Aquela técnica dela Que ela tá Tipo Ela tá cantando a nota muito alta Então, assim A garganta dela É um bagulho muito louco Que eu não sou técnico Vocal Mas já escutei a falar desse whistle Que Mariah Carey faz E que com certeza A Ariana Grande tem um potencial pra isso Muito grande Ela até utilizou esse daí Que combinou demais com a música, sabe? Eu acho que a Ariana Grande Tá num caminho muito certo Da gente entender mais O Positions Com a performance ao vivo Não tanto um conceito visual Mas sim o conceito sonoro do disco Eu acho que isso é muito importante Quando o artista se propõe A fazer performances ao vivo, né? Então, assim A gente vai conhecer ali Também um pouco do conceito visual Mas muito mais sobre o conceito sonoro Então é no ao vivo Que a gente vai perceber Se você percebe no ao vivo O artista ele vai ter mais Carinho com as partes da música Em que ele gosta mais, entendeu? Então no ao vivo A gente tem uma intimidade muito maior Com a relação do artista com a música Às vezes tem música Que eu já falei aqui várias vezes Tem música que eu não gosto No disco E quando o artista faz uma apresentação ao vivo Aquela música parece que se materializa ali, sabe? Muito mais às vezes do que num clipe Porque o artista ele tem um cuidado a mais Numa parte em que ele gostou mais da música em gravar E acho que a Ariana Grande nessa música My Hair Ela mostrou muito isso Nessa performance ao vivo Gostei muito da Ariana Grande Eu não sei se deu pra ouvir Quando eu aumentei aqui Quando eu aumentei Porque tá rolando um probleminha técnico aqui De som Às vezes no capta o som da apresentação Ou fica muito baixo, entendeu? Então se não deu pra ouvir Me perdoem Mas é a parte em que ela faz as notas altas Entendeu? Então pesquisem E assistem a performance ao vivo Também pra não ficar enchendo o saco Falando Ah, eu não deixo o artista cantar Não dá pra escutar O artista Galera Eu já expliquei aqui mil vezes Entendeu? Tem vídeo meu que foi barrado Antes de ser postado Porque eu tentei colocar aqui A performance ao vivo inteira E não rolou Não chegou nem em vocês Então assim Assista a performance ao vivo Se você quer assistir a performance ao vivo E escutar Assiste a performance ao vivo No canal do artista E aí vem aqui escutar a resenha Entendeu? Se você não tá satisfeito Com um pouco do reaction Que eu mostro ali Volta aqui E assiste a resenha Mas assiste a performance Lá no canal do artista Porque Trabalhos, trabalhos Monetização à parte Então vamos pensar nisso também Entendeu? Dona Ariana Grande Maravilhoso Com certeza se rolar mesmo Turn 4, Turn 5 Amanhã estamos aqui de novo Para ver essa performance Dona Ariana Grande Mande mais Mande muito Mande esse disco inteiro aí Em live para a gente Com certeza uma tour Vai rolar aí Logo em breve Quando essa pandemia passar Terminando mais um vídeo Neste canal Fizemos aqui um react Uma resenha de My Hair Da Ariana Grande Ao vivo Nesse projeto dela Junto com a Vevo De fazer performances ao vivo E se você gostou do vídeo Se você gostou do react Se você concorda Ou discorda de mim E tem mais informações Para trazer aí Sobre a música Sobre a performance ao vivo Comenta aqui embaixo Deixa seu comentário Que eu amo ler aqui Também tem uma galera Que gosta de vir Aí a gente discute Traz sempre opiniões diferentes Informações diferentes É uma grande comunidade Hip digital aqui né Então já fica por aqui Então eu já vou te convidar A se inscrever Neste canal Ajudar a gente aí Bater essa meta dos mil inscritos As quatro mil horas Para investir cada vez mais Aqui no canal Entendeu Compartilhar Curtir Mandar para os amigos Que curtem Ariana Grande Que curtem React Manda aí Manda aí Ajuda a gente aí Que seu algoritmo Está cada vez mais complicado Também me segue lá Nas minhas redes sociais Porque nas minhas redes sociais Eu tenho outras ferramentas Para interagir com vocês E outros conteúdos também né Lá eu tenho conteúdo de humor Conteúdo do dia a dia Além deste conteúdo musical Que eu faço aqui no YouTube Então o link na descrição Já vai me seguindo lá Nas minhas redes sociais Eu sempre falo Você não vai se arrepender De consumir o conteúdo Que eu produzo Entendeu A gente fica nessa troca maravilhosa Eu produzo conteúdo Vocês consomem E aí a gente fica Nesse troca incrível Vai crescendo Vai virando um bagulho Muito massa Entendeu Então assim Só vem apoiar Este projeto maravilhoso aqui É só isso que eu peço